É muito simples a gente dizer que o problema da saúde é falta de dinheiro. Se a gente não discutir a saúde de uma visão mais ampla, preocupado com cidades sustentáveis, preocupado com questões de clima, preocupados com as doenças mentais, a gente não resolverá esses problemas. Nós nunca vimos tantos problemas de saúde mental como nós estamos vendo agora. Na época da pandemia, nós achávamos que estava até um pouco inflado a mais. Acabou a pandemia, os problemas de saúde mental se mantêm de forma muito, muito preocupante. Legenda Adriana Zanotto